Professor, o senhor participou hoje de uma audiência pública na Câmara Municipal sobre a possibilidade da expansão universitária. Qual é a possibilidade real da UFCG se expandir para o Valor do Piancói, especialmente para Itaporanga? Boa tarde a todos os que nos escutam. A satisfação de participar da audiência, colocada pela Assembleia Legislativa do Estado, dizer que temos possibilidade sim, que o governo aponta com esse caminho, o próprio MEC, que sinaliza como uma possibilidade concreta, e que depende dessa unidade da região, das pessoas, da própria universidade, aprovar os seus órgãos deliberativos. A UFCG é uma universidade que tem compromisso com a sociedade, que tem compromisso com o Estado, e o Valor do Piancói é uma grande região, de grandes pessoas, e nós queremos fazer parte também, incluir essa região no rol de nossos campos. Então, tem toda a possibilidade de dar certo, vamos lutar por isso, e dependendo da gestão do reitor, da comunidade acadêmica, que também abraça essa causa, nós vamos estar juntos nessa luta. Essa discussão foi importante, mas quais seriam os primeiros passos concretos para isso acontecer? Nós já temos uma comissão formada no âmbito da Proreitoria do Ensino, que vai ser incorporada, fortalecida, por pessoas da comunidade. Vamos levar ao colegiado pleno, que em 2008 já aprovou um polo para Itaporanga, agora volta a apreciar a matéria, uma vez finalizado o projeto. Então, as condições e o fluxo processual seguem em andamento, esperamos que até o final do ano a gente tenha encaminhado ao MEC a proposta definitiva de um novo ponto para Itaporanga. Essa questão orçamentária aqui também é importante, isso parte do Ministério da Educação? É uma grande preocupação nossa, da instituição, com o aporte de recursos orçamentários para a própria instituição que já existe. Mas estamos vendo um governo muito comprometido com essa causa de recomposição orçamentária e acreditamos que vai dar certo. Como é que está a UFCG hoje? A UFCG hoje está consciente do seu papel de agente, de agente, de agente, da educação, buscando recursos com a bancada federal. Temos conseguido esse apoio, temos conseguido apoio também no Ministério da Educação e acreditamos dar esse passo adiante com a implantação do novo campus e também assegurar as condições para os campos que já existem e já existem. Essa questão da greve que afeta alguns universitados e também os IFPBs chegou até vocês? Também nos preocupa, a universidade entrou agora em dia 10 na última semana em greve, e também dos docentes, já estava em greve de servidores, que lutam contra sua carreira, por planos de carreira, por questões salarial e também por questões orçamentárias que envolvem a própria instituição. Mas estamos conversando, dialogando, o próprio governo tem que tanto sensibilizar o governo para acabar definitivamente com esse movimento, dando as condições necessárias aos nossos trabalhadores de educação. Só para finalizar, o senhor é paraibano? Eu sou paraibano, da cidade de Miraúna, da Paraíba. Sertanejo. Sertanejo, né? E também professor universitário, lotado aqui no campus de Cajunas. Seu mandato vai até quando? Meu mandato vai até fevereiro do próximo ano e espero que até lá eu possa, junto com vocês, ter essa grande conquista, essa grande alegria da implantação do Vale do Pianco. Amém.